Caraca, olha que doideira! O Homem-Aranha vai acabar virando zumbi E ele vai acabar matando Todos os vilões da cidade Não acredito nisso Fica no vídeo até o final Pra conferir essa palhaçada Andando tranquilamente com o meu filho pela calçada Né, filhão? Ai, que beleza essa vida Ai, 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 meu Deus do céu Ai, caralho Homem-Aranha, Homem-Aranha, Capitão América aqui Olha só, você tem que derrotar Todos os vilões da cidade em 24 horas E você também, moleque? Toma seu peste Vem embora, derrote os vilões, senão você vai sair do Vingadores Caramba Galera, que missão maluca do Capitão América Homem-Aranha tava de boa E do nada ele pediu pra ele derrotar Todos os vilões da cidade Ai, que droga, como é que eu vou derrotar Todo O zumbi Ah, zumbi maldito O que você quer, zumbi? Ah, o que é isso? Devolve, meu filho Sai Volta aqui Não, 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 não Meu filho Ah Perseguição Galera O zumbi roubou o filho do Homem-Aranha Ai, caramba Todo mundo deixa o like pra ele conseguir recuperar o seu filho Ai, volta aqui, vagabundo Ele deixou o meu filho cair É agora É agora Ai, droga, eu errei Quer saber? Toma aqui, toma aqui, toma aqui, vagabundo É Agora tu tá ferrado que eu vou te prender aqui Caramba, parece que o zumbi mordeu a aranha Eu vou matar Todos os vilões E devorar o cérebro deles Caraca A gente tá fudido Venom Podem passar, carros Olha No meu sinal Vai Vai Yes, garota Pode passar Uhul O Venom O Venom tá trabalhando Pode passar Pode passar Toma, minha tia Homem-Aranha, você acabou com o Tia Andréia Tia Andréia Tia Andréia Vai ver Tia Andréia na casa do ca... Ah Não Toma, fila Uau, uau, uau Você não perceber que eu estou estranho, velho Não falou nada Toma Você ser um zumbi, você tem que ser vilão igual eu Não, eu vou matar todos os vilões Não Nunca sou a América mandou eu matar todos Não Não, o Venom tá fraco Venom ser bonzinho Agora eu vou pegar o Duende Verde Caraca Alguém me ajuda Ah, o Duende tá comendo Vou cair daqui Pessoal, o Duende Verde está prestes a cair do guindaste Será que o Homem-Aranha zumbi vai salvar ele? Eu acho que não Alguém me ajuda Homem-Aranha aí embaixo, me ajuda Ah, tô indo aí pra te ajudar Fica tranquilo Vou subir lá em cima Homem-Aranha Eu vou cair, não Me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda, Aranha Fala, Duende, que ajuda, Dudu Eu te dou uma bomba de abóbora se você me ajudar Ah, dá mesmo? Olha só o que eu faço com a sua ajuda Não, 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 não Você vai cair, seu filho da puta Ha, 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 ha Caiu lá embaixo, né, vagabundo? Uhul, yeah Menos um vilão pra encher o saco Caraca, galera O Homem-Aranha virou um super malvado Alguém tem que detê-lo Crianças Hoje irei ensinar como pegar o poder do sol E fazer a fusão nuclear Galera, olha isso O Dr. Octopus Praticamente virou um professor Ai, galera, mas eu não tô entendendo esse Homem-Aranha Normalmente o Homem-Aranha é um super herói Ele tenta, inclusive, salvar os vilões No último filme ele fez uma merda gigantesca Porque ele tentou salvar os vilões Ao mesmo tempo que ele é um pouco burro É um pouco característica do Homem-Aranha Ser legal E ele tá matando geral aqui Essa parada de ser zumbi não é legal Vamos ver o que ele vai fazer com Octopus Quando vocês pegarem o poder do sol Vocês tem que colocar o nariz Bem perto da bola do sol E fazer Professor, eu tenho uma dúvida Dúvida? Qual a sua... Aluno, você está um pouco diferente Parece um spider Sou eu mesmo E eu consegui botar o poder do sol Na ponta da minha mazuca Toma a sua Toma a sua Doutor Octopus Yeah Essas crianças vão ficar bem Depois eu dou uma vacina nelas Galera, pelo menos o Homem-Aranha salvou as criancinhas depois Mas... Olha isso Ele derrotou o Doutor Octopus Ele tá matando todos os vilões Isso não é nada legal Afinal, os vilões têm que ser presos E não mortos Vou pegar toda a areia da praia e vou levar pra minha casa Esse é o último vilão que o Homem-Aranha vai matar Tomara que não explodam o meu veículo Aí, Homem-Aranha Eu tenho muita areia pro teu caminhãozinho Não, vou fugir de você Nunca que você vai fugir da minha doblu Volta aqui, Homem-Aranha Não, eu não consigo sair da praia Galera, o Homem-Aranha é muito esperto Ele pegou uma moto e está correndo do Homem-Aranha Não, volte aqui Eu vou arrancar esse cérebro Eu sou o zumbi Nunca, nunca Ai, tá acabando a areia Toma Vai pra cidade Ah, não Ah, troquei Não, não Ai, todo poder de areia Toma Vai cozinhar um castelinho de areia pra mim, vagabundo Ai, meu Deus Eu não posso sair da areia Não, não Rapetista Homem-Aranha zumbi Derrotar você Tá com Covid, né? Nossa, galera Minha voz tá ficando toda ferrada Pronto Todos os vilões foram mortos pelo incrível Homem-Aranha Zumbi Steven Rogers não pode deixar isso Toma Toma Uá Ah, te curei, Homem-Aranha Capitão América, o que aconteceu? Você está fora dos Vingadores Ah É, galera O Homem-Aranha voltou a ser normal Mas eu não sei muito bem O que que rolou O Capitão América ajudou ele Mas expulsou ele dos Vingadores Porque ele, afinal, matou todos os vilões Mas é isso Até a próxima Tchau